Fala, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo ao Uncle Brasil! Meu nome é Rodrigo e hoje vamos aprender como conjugar, pronunciar e usar o verbo beber em português. Primeiro, eu convido que você se inscreva no meu canal e, no final do vídeo, deixe seu like se gostou. Então, vamos lá! Começa! Eu bebo. Você bebe. Ele e ela bebe. A gente bebe. Nós bebemos. Vocês bebem. Eles e elas bebem. At lunch, I drink juice. No almoço, eu bebo suco. Passado, eu bebi. Você bebeu. Ele e ela bebeu. A gente bebeu. Nós bebemos. Vocês beberam. Eles e elas beberam. Exemplo, she drank a lot yesterday. Ela bebeu muito ontem. Futuro simples. Eu vou beber. Você vai beber. Ele e ela vai beber. A gente vai beber. Nós vamos beber. Vocês vão beber. Eles e elas vão beber. Exemplo, they will drink wine to celebrate. Eles vão beber vinho para comemorar. Pretérito imperfeito. Eu bebia. Você bebia. Ele e ela bebia. A gente bebia. Nós bebíamos. Vocês bebiam. Eles e elas bebiam. Exemplo, he didn't drink when he was younger. Ele não bebia quando era mais novo. Futuro do pretérito. Eu beberia. Você beberia. Ele e ela beberia. A gente beberia. Nós beberíamos. Vocês beberiam. Eles e elas beberiam. Exemplo, I will drink a beer now. Eu beberia uma cerveja agora. Presente do subjuntivo. Que eu beba. Que você beba. Que ele e ela beba. Que a gente beba. Que nós bebamos. Que vocês bebam. Que eles e elas bebam. Exemplo, I hope you don't drink too much. Espero que você não beba muito. Retérito imperfeito do subjuntivo. Se eu bebesse. Se você bebesse. Se ele e ela bebesse. Se a gente bebesse. Se nós bebêssemos. Se vocês bebessem. Se eles e elas bebessem. Exemplo, If you didn't drink too much. Se você não bebesse. Se você não bebesse. Se você estaria mais saudável. Futuro do subjuntivo Quando eu beber Quando você beber Quando ele e ela beber Quando a gente beber Quando nós bebermos Quando vocês beberem Quando eles e elas beberem Exemplo Quando você beber essa cerveja Você vai se apaixonar Imperativo Você beba Vocês bebam Exemplo Não beba essa água É suja É isso pessoal Agora que você sabe Como se conjugou E usar esse verbo Eu sugiro que você praticar Com os exercícios que eu criei Você pode encontrar o link Aqui embaixo Na descrição do vídeo Ok? Então, eu espero que isso te ajudasse E até o próximo vídeo Valeu!